Salto 15. Oferecimento Fine Cabelos e Estética. A beleza em Florianópolis ganha um novo nome. Olá! O Salto 15 está no ar e o programa de hoje começa mostrando uma das tendências desse outono-inverno, os maxicolares da Dani Depi. E você também confere as camisas da marrocana. Seda Transparências e o branco clássico são apostas da estação. E já pensaram na decoração da Páscoa? Na Via Del Mare você encontra opções para deixar a sua casa docemente preparada para esta data tão especial. E sabe quem está de volta para brilhantar o programa? Lola Casual Chique. Você vai acompanhar uma seleção lindíssimas de modelos para a festa e saber o que é tendência para esta meia estação. E na Casa Casa vamos apresentar soluções para as janelas, persianas e cortinas que permitem o controle da luminosidade e conferem o ambiente de sofisticação. O Salto 15 está no ar, cheio de novidades para você! O Salto 15 está no ar e como estamos todas aguardando pelo inverno, que está demorando para chegar, mas daqui a pouco está aí. Hoje quem está com a gente, como é este programa, é Dani Depi com seus acessórios lindos e a Camila Bergamin com camisas maravilhosas, coleção de inverno. E a gente vai associar novamente os acessórios com as camisas para ver de que forma a gente pode ficar mais elegante, mais bonita e mais na moda, né? Meninos, que bom tê-las de novo aqui. Camila, a gente está percebendo aqui que tem glamour, tem luxo na coleção, né? Sim. No inverno agora a gente optou por fazer, usar bastante a seda, né? Para dar esse luxo, assim, e que o inverno está pedindo bastante. É uma tendência, então, né? O brilho da seda está muito bonito. E a leveza, os tecidos mais leves. Então a gente optou por esse. Esse, no caso, é um 100% seda, né? Que a gente usou. Usou aqui também, nessa outra peça. A gente tem outro modelo lindo, né? Que é um babado aqui na frente. A gente colocou esses babados mais diferenciados. Essa aqui também, que não tem a gola comum, mas já dá esse toque diferente. Que dá para usar, né? É, esse acessório, Dani, que você sugere nessa camisa ficou muito interessante. É o brilho também, né? É, aqui eu já sugiro uma opção mais para a noite mesmo, com bastante brilho, né? Apesar da camisa também ter um pouco de brilho, mas ela é básica, então não influencia com esse brilho do colar. A gente vai perceber, nesse modelo que a Camila está mostrando, que o colar vem por cima da gola fechada, né? Essa tendência está muito forte. Já era bastante no inverno passado, mas agora a gente está vendo mais e mais. Então, uns colares maiores por cima das golas. Esse que você está usando também ficou muito bonito por cima de uma camiseta, né? É, é um colar que tanto cabe para a noite quanto para o dia. Hoje eu estou bem básica, com uma camisetinha quase monocromática e um colar só para destacar. Ele é todo o referencial do look, né? E essa camisa, Camila, de novo a história da leveza, né? Do tecido fluido. As transparências também, quer dizer... A gente até colocou uma under junto para a gente poder usar essa transparência. Olha que bonito. E atrás ela tem um corte muito especial, né? Olha só. Tem um detalhe aqui. Que é para dar um... Esse look ainda fica um pouquinho na historinha navy, né? O dourado com o listradinho, azul com branco. E é uma aposta muito certa, né? Com essa ideia desses tecidos mais diferenciados, a gente optou por usar uma organza também de cheda pura. Que dá essa transparência também e dá um look para a noite também, né? É, já, já. Nesse caso, quando a gente tem uma camisa mais elaborada, a minha sugestão é colocar um brinco também não muito grande, não muito exagerado. Ou, de repente, investir num bom anel, né? Para não ficar aquela coisa muito pesada, já que a camisa já tem esse detalhe. Um detalhe aqui na frente, né? E a gente trouxe essa também, que ela é mais clássica. Dá para usar com a ideia dos colares, né? Aqui a Dani apostou na cor, né Dani? É, botamos aí um colar bem, uma cor bem já inverno. A mistura de um verde com esse tom meio terra e o preto. E esse colar, inclusive, saiu na edição da Estilo do Mês, desse mês. Justamente falando disso, dá a aposta de um acessório em cima de uma camisa. Essa camisa, ainda sendo básica, ela tem esse detalhe que a gente fez no martelaceno. Bem, bem, daquela lateral, né? E para finalizar, a gente tem esses detalhes que a gente usa bastante, as tomas e o chemise, né, que é o nosso carro forte sempre. Sempre, toda coleção tem o chemise. E esse modelo aqui também é legal a gente investir num cinto, né? Muito bem lembrado, Dani. É uma super dica. Pode apostar. Como ela tem essas tomas aqui em cima, de repente, gente, a cintura, a camisa já é um acessório. Também pode agregar nesse tipo de camisa, né? Na mais comprida. Sim. Fica super elegante. Adorei a dica. E ela também tem aquela ideia dos punhos que a Dani falou, né, outra vez, né? De sobrepor o acessório no punho, né? Dá para fazer esses punhos maiores. É verdade, a gente pode usar dessa forma. E o que mais tem de novidade, Dani, nos acessórios aqui nos colares? Hoje a gente está falando dos maxicolares, né? Sim, sim. Essa coleção vai vir super forte. Aqui eu trouxe alguns modelos de inverno. Por exemplo, esse Pedras Grandes, Brasileiras, né? A gente tem aqui propostas bem diferentes, né? A gente tem essa proposta de cristais misturado com o Swarovski, que aqui já é uma proposta couro misturado com pedras. Também não deixa de ser super elegante. Aqui também uma outra proposta, uma maior, com esse tipo de bordado. Aqui ainda apostando no macramê misturado com os cristais, que dá uma leveza para a peça. E aqui uma proposta mais strass mesmo, mais noite, que é esse daqui. A gente pode ver bem como fica no look, no caso, uma camisa, né? Sim, exatamente. Muito trabalhados. Está bem glamour. Bem glamour. A gente sempre traz amostras dos trabalhos de vocês, que são tanto da Dani quanto da camisa. São trabalhos fantásticos. E sempre a gente vai trazer mais coisas para mostrar, né? Parabéns, eu adorei esse preview de inverno. A gente já começa a ter vontade de... Ah, sim, eu já estou. E assim, está colorido, né? É que não é aquela... O inverno, ele cabe usar uma camiseta de manga curta, né? Que vai usar só coisas pesadas, né? De repente, você pode vestir num vestido e num bom casaco e num bom acessório, né? Ou uma pulseira, chega no lugar, tira o casaco. A gente não tem aquele inverno pesado, né? Aqui, que a gente se ente de roupa. Então, dá para investir num acessório tranquilamente. O nosso inverno, ele continua, permite que a gente use os acessórios e continue usando as camisas também, né? Lindo o trabalho de vocês, como sempre. Maravilhoso. Muito obrigada. De nada, obrigada. A gente se vê no próximo programa. Obrigada.